A CIDADE NO BRASIL Você perde quando você não tem internet? 53% da população brasileira não tem acesso à internet. Assim, não tem. Você consegue imaginar o que isso significa? O que isso significa de falta de acesso à informação rápida, falta de comunicação rápida com outras pessoas, você não poder fazer nenhuma compra online, você não poder entrar em nenhum site governamental para fazer uma inscrição. E água em Canadá? Quem aqui tem água encanada em casa? Vocês conhecem alguém que não tem água encanada em casa? Difícil, não é? Mas, enfim. Essa é a dona Maria. A dona Maria tem que andar um quilômetro da casa dela todos os dias para conseguir pegar água, para poder beber, para poder fazer comida, para poder tomar banho, para poder lavar roupa. Pela falta, vocês podem ver também que ela não tem acesso à rede de esgoto. E que, visivelmente, ela também não tem acesso à internet. Mas ela não é uma exceção. 12 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada e quase 35 milhões não têm acesso a esgoto. Em 2012. E aí a gente para para pensar nas diferenças que tem da minha vida, da sua vida, para a vida da dona Maria. São várias diferenças. Mas acho que a principal delas são as oportunidades de mudança de vida que eu tenho, que você tem e que ela tem. Com certeza eu tenho muito mais, e vocês também, muito mais oportunidade de mudança de vida, de fazer o que eu quiser com a minha vida, do que a dona Maria. E aí, enfim, ela é uma pessoa que tem uma renda muito baixa, mas, sei lá, não deve ser muita gente que tem baixa renda no mundo. Na América Latina, são 180 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 4 por dia. E 870 milhões de pessoas ainda passam fome. Em 2012. O mundo está acabando e ainda tem gente passando fome. E aí foi pensando em todo esse cenário extremamente desconcertante e numa tendência um tanto quanto burra do mercado de focar seus produtos e serviços para a ponta da pirâmide que surgem os negócios sociais. Então, negócios sociais são negócios que, ao mesmo tempo que eles causam impacto social, eles conseguem ser rentáveis. O negócio social é um negócio que ele tem como objetivo principal, como atividade principal, o impacto social. Mas, mesmo assim, ele consegue ser rentável. Então, ele se diferencia de uma empresa privada porque o foco dele não é o lucro, mas o impacto. E ele se diferencia de uma ONG porque ele não é uma organização sem fins lucrativos. Ele está no setor 2,5, como a gente chama. E aí, esse velhinho muito bacana aí é o Mohamed Yunus. Ele é a pessoa que, na verdade, inventa toda essa expressão de negócios sociais. E ele funda, em 1976, o Grameen Bank, que é o primeiro banco voltado para microcrédito para pessoas de baixa renda. E é o primeiro negócio social que se tem notícia. E o que ele faz, em 1976, é reunir um grupo de mulheres de uma cidadezinha de Bangladesh e emprestar um dinheiro para elas, sem saber se um dia ele ia ter isso de volta ou não. E aí, surpreendentemente, ele tem o dinheiro de volta, e ele não só tem o dinheiro de volta, como ele muda a vida dessas pessoas. Ele muda a vida delas porque, a partir desse dinheiro, elas podem comprar insumo para trabalhar, e, a partir desse trabalho, elas conseguem ter o dinheiro para devolver para ele e para tornar a vida delas melhores. Então, esse que é o conceito do microcrédito. E é por isso que, em 2006, ele ganhou o Nobel da Paz sobre esse discurso. A paz duradoura só poderá ser alcançada se grandes grupos populacionais encontrarem meios de se livrar da pobreza. O microcrédito é um desses meios. O desenvolvimento da base da pirâmide também ajuda a promover a democracia e os direitos humanos. Para vocês terem uma ideia do impacto social que um banco de microcrédito pode fornecer. Enfim, a gente tem alguns outros, vários... Ai, que tempo curto! Vários modelos de negócio social no mundo. A gente tem o Kiva, que é um site que oferece... Onde você empresta 25 dólares para uma pessoa qualquer do mundo, e esse dinheiro vai fazer com que ela financie o empréstimo, e esse dinheiro volta para você depois, você tem a oportunidade de ou guardar ou doar para outra pessoa. O Kickstart, que é o negócio da África, onde eles fazem produtos que eles chamam de fazedores de dinheiro. Então, os produtos são feitos a muito baixo custo e em uma escala muito grande, e são produtos que vão desde bomba de água até coisa para fazer tijolo. e o sistema Biobolsa, que é do México. Então, é um biodigestor que produz, ao mesmo tempo, energia renovável e fertilizante. E isso ajuda a aumentar a renda do produtor, do agricultor. E aí, no Brasil, a gente tem alguns outros exemplos. Isso não é um modelo que está só em outros países. No Brasil, está ganhando muita importância e está ganhando muito escala os negócios sociais. Essa é a Alessandra. Ela tem 25 anos e ela nunca teve muita renda na vida. E ela percebeu que, por não ter muita renda, as portas eram muito fechadas para ela. E ela quis resolver esse problema. E aí ela funda o Banco Pérola, que é um banco que também oferece microcrédito, mas direcionado para jovens, e é um microcrédito orientado. Então, além de fornecer dinheiro e oportunidade para essas pessoas, ela também fornece educação financeira. Esse é o Edgar. Ele é o criador do Saútil. O Saútil é um Google do SUS. É muito interessante, porque, como o Lucas falou, o SUS é muito complexo e muito grande. Então, as informações são muito difíceis de ser encontradas, até para quem está dentro do SUS. E, nesse site, você consegue achar tudo muito fácil. Você acha o posto mais próximo da sua casa, você acha qual médico está trabalhando lá, você acha a bula do seu medicamento, e por aí vai. E esse é o Tiago. Ele tem 23 anos e tem o sonho de mudar a educação no Brasil. E aí ele criou o Que Mágico. O Que Mágico é uma plataforma online de ensino híbrido. É um estilo, se alguém conhecer aqui, um Khan Academy brasileiro. Então, ele tem diversos vídeos sobre português, matemática, física e química. Vídeos explicando aquela matéria. E aí, a partir desse vídeo, você tem exercícios. Então, a criança entra, aprende pelo vídeo, faz exercício e os momentos da sala de aula para tirar dúvidas com o professor. Então, eles conseguem, além disso tudo, de fornecer isso tudo, eles conseguem monitorar todos os alunos. Eles conseguem saber quantas vezes a pessoa acertou, quantas vezes ela errou, quais vídeos ela assistiu, qual é a maior dificuldade dela, onde ela é melhor. E aí, a partir disso, você tem um monitoramento muito melhor dos seus alunos e do ensino como um todo. Você não precisa esperar uma prova que é de dois em dois anos para saber onde está o problema. Esses negócios, eles estão todos dentro da aceleradora de impacto da Artemisia. São 15 negócios acelerados hoje em dia. Obviamente, não são só esses 15 negócios que existem, negócios sociais que existem no Brasil, mas a Artemisia é a instituição referência em negócios sociais no nosso país. A missão dela é tornar o Brasil um polo de negócios sociais. a exemplo da Índia. E aí, dentro da Artemisia também existe o movimento Choice, do qual eu e mais uns bonitinhos que estão aqui na plateia fazemos parte. A missão do Choice é formar a maior rede de jovens engajados em negócios sociais no Brasil. Essas são as fotos de alguns workshops ministrados por alguns membros do Choice em alguns estados do Brasil. E aí, se você é universitário, está saindo da universidade agora, em crise do tipo, meu Deus, o que eu vou fazer no futuro? Ou se você já sai da universidade há muito tempo, mas continua em crise, entre eu vou ficar no meu trabalho, ganhar meu salário, eu vou para a África ajudar as criancinhas porque eu preciso mudar o mundo, calma, não precisa se desesperar. Tem uma forma de fazer os dois. Tem uma forma de mudar o mundo ganhando dinheiro. E é isso. Obrigada.